Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês, o vídeo de hoje é jogando Adopt Me. Numa jogando Adopt Me eu vou mostrar meus pets, especificamente meus pets porque eu não tenho mais na outra... Eu tenho meus carros, minhas poções, minhas roupas, mas a única coisa boa que eu tenho aqui são meus pets mesmo. E também que o que vale aqui no jogo são os pets e os carros, então bora lá. Então gente, a minha, meu, vou ficar pensando de baixo para cima. Meu primeiro pet aqui é a Lontra, eu dei o nome dela de Café do Miguel porque ela toma muito café e a Lontra, ela tem cor de café, então... Café do Miguel, vamos dar lá. Meu próximo pet é o Oso Perez Osso, ele é muito feio, né, pra não dizer o contrário. E eu também não diria o contrário porque ele é bonito não, ele é feio mesmo. É muito feio esse bicho, misericórdia, muito feio. Nossa. E ele é jovem e adulto e eu não gosto dele. Enfim, eu tenho também o cão, eu tenho dois cães, são bem fofinhos, gente, como esses bichinhos, não dá pra dar posição. Ele é muito fofo. Meu próximo pet é o Pintinho, todo mundo, eu não sei se todo mundo tem, né, ou se ainda dá pra ter, porque eu lembro que era com o Egg Hunt que a gente conseguia. Quando a gente entrava, a gente conseguiu o Egg Hunt e o Pintinho aqui no jogo. É muito fofinho, gente, olha como ele é pequenininho, é muito bonitinho. Ah, ontem eu fui no Pet Shop e eu vi um Pintinho, ele era muito fofo. Tem um Jingle, eu nem sabia que eu tinha um Jingle, agora que eu... Isso é muito bom esse vídeo, assim, eu me lembro do que eu tenho. Enfim, eu achei ele parecido um cachorro. Não tem nada, não tem diferente, é um cachorro e ele, não tem... É um cachorro e ele, não tem nem muita diferença. Eu tenho um labrador chocolate. E eu dei o nome dele de bolo de chocolate, porque, né, é a cor dele. Por que não? Ele tem cor de bolo de chocolate. Ele parece um bolinho de chocolate. Quem nunca viu aquele do bolo de cachorro? Ué. É muito bonito ele, eu acho muito bonito esses cachorros. Meu próximo é a Puma das Neves, eu achei ela muito fofinha. Ah, gente, uma das coisas, outras das coisas que eu queria ter era o macaco. Mas eu troquei meus macacos, então... Eu não tenho mais macaco. Quem quiser trocar um macaco... Pela joaninha, eu aceito, viu? Pode trocar comigo, viu? É, Puma das Neves, eu achei ela bem bonitinha, mas não muito, porque ela parece muito um gato. E o gato é muito bom. Ah, quem quiser me dar um gato, eu aceito, talvez. É, eu tenho um AX, todos esses aqui são iguais. Tem esse aqui que tá de chapéu. É um boi. É um AX normal. Agora eu vim pros pets bons. Meu próximo pet é o Yeti. Eu dei o nome dele de gordita, ele é muito fofinho, gente. Eu consegui dele alguma troca com uma garota, se eu não me engano. Acho que eu troquei um... Uma poção. Contra o Yeti montado. Então vale muito a pena, a garota ficou muito feliz, trocamos e... Ficamos felizes. Meu próximo pet favorito... Os meus favoritos é a Estrela. Esse aqui, né? O... Não é Frost, né? Shadow. Shadow. Eu só não me engano, é alguma coisa assim. É o Dragão de Gelo. Não sei, é Dragão de Gelo, mas não sei o que é. Acho que deve ser o meu Dragão de Gelo. Não, o Dragão de Gelo é o outro. Esse daqui é o... É... Fúria Vernal. O Fúria Vernal. O... E a Rã. Se os três eu amo muito. É, então... Um pastel de queijo. Ela é montável, eu troquei ela por um Tucano, que não fazia nada. Então... E ela não fazia nada também. Depois que eu dei a poção, eu queria... Ai, meu Deus. Agora eu não sei mais o que eu faço. Minha casa também não tem. Enfim, né, gente? Aconteceu um acidente. Eu passo bem. É... Ela é montável, muito fofinha. Meu próximo pet é o Nescau. Eu amo ele. Ai, gente, ele é muito fofinho. Então, dá vontade de apertar. Tá. É... Ele é montável e voável, mas eu acho meio esquisito. Quando o pet, ele não tem asa e ele voa. Por exemplo, né? Por exemplo, dá pra... Por exemplo, dá pra ver aí. Mas eu acho mais bonito quando ele monta. Ele fica gigante e ele é muito fofinho, ó. Ele corre que nem um pinguim fofo. Meu próximo pet é o... Sabertou. Vamos dar um nome pra ele agora. Né? Vestir. Sabertou. O nome dele vai se apimentar. Apimentar. Pronto. Apimentar. Ele é feio pra caramba também. Todos esses bichos aqui é feio. Do ovo de dinossauro. É tudo muito... Tudo muito feio. Meu próximo pet é o pinguim. Ele chama Doroteia Pinguim de Paixão. Por que não, né? E ele é muito fofinho, gente. Eu acho ele bem fofinho. Ele é muito grande. Ele é gigantesco. É muito fofo. Próximo pet é o Lunar. Oxi. O nome dele é de Luna. Dela, de Luna. É o mesmo que o Lunar. Só que dessa vez ele é o... Não. É o mesmo que o Oxi. Só que a diferença é que esse aqui é o Lunar Oxi. Então... É praticamente a mesma coisa. Meu próximo pet é a Joaninha. É Doroteia vai no McDonald's. Isso aqui, eles cortaram o McDonald's. E não dá pra montar. E eu achei ela meio esquisita também. Meu próximo pet é a Han. Eu acho muito fofinha a Han. Ela pula. É muito diferente ficar montado na Han, porque ela fica pulando, ó. Porque ela é uma Han, exatamente. Por isso, né? E o meu próximo pet favoritesco. Favoritesco. Muito favorito. É o... Miguel Jurema Doroteia. Eu acho ele muito legal. E ele é o Fúria Vernal. E eu amo muito o Fúria Vernal. Por isso que tinha uma menina. Nossa, a única menina que tem que ser eu. Então, gente, são esses meus pets. Quem quiser trocar alguma coisa legal pela minha Joaninha, estou aceitando. Quem quiser trocar alguma coisa legal por esses dinossauros aqui, também estou aceitando. Quem quiser trocar pelo Oxi. O nome dela é de Ola. O nome dela é de Ola. O nome dele é de Boi. Boi, Boi. Boi, Boi, Boi. Boi da cara preta. Coitada. Eu não gosto muito dessa música. É muito triste. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe. Dê o like. Goste no meu canal para os amigos. Se vocês não podem ser inscritos. E é isso, né, gente? Beijinho de morango daí ou para você lá. Beijinho de morango daí ou para você no fundo do coração. E é isso, gente. Quem quiser... E coloca aí nos comentários, se tiver comentário, né, que tipo de vídeo que eu posso fazer. Porque eu também não tenho muita ideia. E é isso. Beijinho de morango daí ou para você lá do coração. Mua!